Música A realização de obras em rodovias federais de Santa Catarina deverá sofrer prejuízos com o corte no orçamento deste ano, sancionado recentemente pelo governo federal. Os recursos para obras de infraestrutura vão diminuir em 50%, afetando melhorias que seriam realizadas em BRs que cruzam o estado, como a 470, a 280 e a BR-163. O projeto de lei orçamentária anual para 2021 previa 271 milhões de reais para investimentos em infraestrutura no estado. O corte do governo federal foi de 136 milhões, ou seja, reduziu os investimentos pela metade. Na Assembleia Legislativa, a medida repercutiu negativamente entre os parlamentares. É muito triste para nós catarinenses ver 50% dos recursos de investimento das rodovias federais serem cortados pelo governo federal. Ou seja, quando o governo deveria anunciar mais investimentos para Santa Catarina por tudo que nós estamos arrecadando, para concluir a 470, 280, 163, o governo faz o papel contrário, o governo corta 50% dos recursos. Sempre Santa Catarina está pagando a conta, ou seja, nós aportando recursos estaduais nas obras federais, que foi aprovado aqui nesta casa, para agilizar, para dar condição melhor de habilidade, e ao mesmo tempo o governo federal faz cortes. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina também falou sobre o corte nos recursos. É um grande descaso com Santa Catarina, até porque nós, os catarinenses, somos o sexto maior arrecadador de impostos do nosso Brasil, e na hora da distribuição desta fatia nós fizemos o 25º. Então é uma grande vergonha com o que estão fazendo com Santa Catarina. Espero que o governo federal reveja esta medida, porque os catarinenses não merecem isso. Legenda Adriana Zanotto